Olha aqui para você ver, eu pensei que a pimenta rosa ia custar a da caixinha, olha aqui para você ver Zê, ela já tem caixinha e já está começando a amadurecer, fica que beleza, como é que os outros pés não deu Zê? Não, porque os outros devem ser macho, tem o macho e a fêmea, daqui deu porque a pimenta fêmea e já tem, está amadurecendo, olha aqui para você ver como é que está começando a vermelhar. E olha que o passarinho come a toda e andava amadurecendo. Pois é, para não correr esse risco, eu vou fazer isso aqui, olha aqui, eu vou apanhar ela desse jeito aqui, só a meia vermelha, eu estou com o alho descascado lá, olha aqui, eu estou com o alho descascado lá em casa, aí eu vou levar e vou misturar no tempero, porque se esperar ela amadurecer muito, o passarinho vai comer ela toda. Olha para você ver aqui, olha o cacho lá em cima, como é que ele deu o piso, e por que Zé, os outros não querem dar? Porque os outros são machos. Será? É aí, o piso carregou. E aí para aproveitar a gente tem que tirar esse cachinho desse jeito, porque o passarinho não vai deixar, é igual a pimenta do reino, a pimenta do reino também é outra, que não tem jeito, a passarinho come ela toda. Olha aqui para você ver o tanto que tem aqui também, olha, então tem quantos pés aqui, Zé, que não é macho? Para lá, dali para lá, tudo é, não dá remente não. Aqui é tudo que deu, olha. Isso aqui dá flor para abelha, ela tem dois valores, dá flor para abelha e dá pimenta para planteiro. Pois é, então é bom demais, graças a Deus. Esse pé aqui vai dar para a gente nem... Aroeira, pimenta rosa. Pois é, ele vai dar esses pés aqui, e a gente nem vai aproveitar tudo, olha, daqui dá e sobra. Esse aqui é macho aqui, dando flor ao mesmo para passarinho, está bom, né? Olha aqui. Dá semente para passarinho. Dá semente para passarinho. Dá semente para passarinho. Dá semente para passarinho. Não, mas aqui não, você falou que não dá fruto. E dá flor, não dá semente. Só a flor. Dando a flor para abelha, está bom. Agora, a que é para passarinho comer, vai ficar também, porque eu não vou fazer tempero de tudo. Está vendo aqui? Deu a flor e secou. Cadê a semente aqui? Pois é, então tem aqui. Aí, olha.